Música O jogo contra o Mojimirim neste sábado às 18h30 no estádio Romildo Ferreira vale muito para o Botafogo. Além da vaga na semifinal do Paulistão, o Tricolor pode garantir presença na Copa do Brasil do ano que vem. Até por isso, o clima de decisão ganhou força para o clube e para os jogadores. Amigo, você é um jogador acostumado com títulos, eu não vou nem enumerar aqui, com certeza eu vou esquecer de vários. Os principais, o brasileiro da Copa do Brasil e vários estaduais por aí. Você conhece o caminho das pedras? Esse elenco do Botafogo, esse grupo está nesse caminho? Tem tudo para chegar lá? Tem, tem porque é um grupo que joga objetivo, é um grupo que tem no seu ponto mais forte a marcação e o contra-ataque. Então são receitas naturais, receitas naturais de campeão. Claro que vão ser acrescentadas outras coisas que são importantes também. Vai dar qualidade a cada um e a confiança. Acho que a nossa equipe chegou nesse ponto onde os jogadores estão arriscando mais. O Marcelo cobra, mas todo mundo já está entendendo qual é o motivo da cobrança. Não é para desrespeitar nenhum atleta e sim para que ele possa dar seu máximo. Então, dentro dessa união, dentro dessa objetividade que a equipe administrou e pegou durante toda essa primeira fase, acho que a gente pode credenciar, sim, ser um dos candidatos ao título. Claro que as coisas vão acontecendo dentro de cada jogo, né? Então a gente pretende jogar bem contra o Mogi e passar para depois ver como vai ser o nosso adversário nas semifinais. E agora nós temos que pensar em título, porque conseguimos, né, o nosso objetivo que era a vaga entre os dois, conseguimos o objetivo de classificação para a Série D. Então agora o outro objetivo que resta é esse, chegar à final. Então o nosso pensamento é esse e vamos em busca desse objetivo. O Botafogo terminou o último treino antes das quartas de final contra o Mogi Mirim com cobranças de pênalti. O técnico Marcelo Veiga exercitou bastante todo o time, principalmente aqueles que estão convocados para o jogo de amanhã. É um fator que pode decidir a classificação do time para a semifinal da competição. O técnico Marcelo Veiga, porém, não permitiu a gravação das imagens das cobranças. Todos os jogadores convocados treinaram, inclusive os goleiros. Após a atividade, a equipe embarcou para a Jaguariúna, onde está concentrada para o jogo. O Botafogo deve entrar em campo com a seguinte escalação. Rafael no gol, Igor, Preto Costa e Cris na zaga, Daniel Borges, César Gaúcho, Zé Antônio, Douglas Packer e Giovanni no meio campo, Francis e Nunes como dupla de ataque.